E aí caronas, bom dia, tá começando o Automotor aqui, você comigo, sempre ligado aqui no Automotor. No Automotor a gente traz grandes notícias hoje, pra você ficar esperto, apertar ainda mais o cinto aí no seu sofá, viu? Porque a gente vai de BMW X5, esse X5 novo, eu curti muito pelo visual, pela entrega, principalmente nesse kit M aí, e ficou bacana. A BMW anunciou que vai produzir o X5 no Brasil a partir do mês que vem. Serão duas versões, as intermediárias X-Drive 30D M Sport e a X-Drive 30D M Sport X Off-Road. Elas serão vendidas por R$ 479.950,00 e R$ 499.950,00, respectivamente. Com isso, o X5 passa a ter o posto de carro nacional mais caro. Ele sai de fábrica com motor 3.0 de 6 cilindros em linha, movido a diesel. São 265 cv e 61 kgfm de torque, o câmbio automático de 8 marchas. A versão de entrada X-Drive 30D de R$ 499.950,00 não será produzida aqui no Brasil. A opção topo de linha M50D de R$ 539.950,00 também continuará a ser importada. Para produzir o X5 em Santa Catarina, a BMW realizou um investimento de R$ 7 milhões, além de R$ 125 milhões para adequar a fábrica para os novos Série 3 e X4. Além dos três modelos, a unidade catarinense também fabrica o X1 e o X3. Olha, e você que está curtindo o Planeta Carro da gente, você que quer pedir mais sobre motocicletas aqui no automotor, veja aí que a gente está fazendo um Planeta Carro especial, bem dedicado ao amante das duas rodas. Então, você que pediu, a gente atendeu. A Triumph revelou os primeiros detalhes da Rocket 3 TFC, que terá produção limitada a apenas 750 unidades para atender todo o mundo. No Reino Unido, ela será vendida por 25 mil libras, cerca de R$ 130 mil. O modelo é equipado com o maior motor produzido para uma motocicleta. Um motor de 2.500 cilindradas, com mais de 170 cavalos de potência e 22,5 kgfm de torque, sendo a Triumph mais potente da história. Além disso, a Rocket 3 TFC está a 40 kg mais leve em relação à sua antecessora. O sistema de escape com ponteiras em fibra de carbono promete uma trilha sonora profunda e inacreditável, segundo a marca. Entre os equipamentos, o quadro de instrumentos tem mostradores digitais, há faróis duplos de LEDs, rodas de alumínio fundido e o comprador pode escolher entre bancos duplos ou simples. E uma plaqueta vai identificar o número de cada unidade. Em São Paulo, para curtir um pouco mais de mobilidade, um pouco mais dessa história do Zoe, que você vê agora. Olá, meu nome é Flávio Vleicar e eu estou aqui para fazer uma entrevista com o Kaique Ferreira, ele que é diretor da Renault e ele vai contar tudo sobre o lançamento do Zoe aqui no Cuba. Olá, meu nome é Flávio Vleicar e eu estou aqui para fazer uma entrevista com o Kaique Ferreira. Vamos lá, o que vocês querem saber? Ah, eu quero saber tudo da inovação da Renault, porque eu estou vendo que a Renault está investindo pesado em inovação no mercado. Eu estou aqui com umas perguntinhas que os internautas separaram, então vamos lá. Como que o conceito do car sharing vai solucionar a mobilidade? Bom, primeiro a gente não acredita em uma solução única que vá servir para tudo. A gente tem várias soluções, já hoje é assim, né? Nós temos carros flex, temos carros elétricos, temos carros desenvolvendo carros híbridos, então são várias soluções. E quando a gente fala de mobilidade, também é assim. Então a hora que você precisa ir para determinado lugar, que o transporte público é a melhor solução. Se você vai sair já com a família para um jantar à noite, o seu próprio carro é a melhor solução. Poxa, mas eu não quero ir com o carro para o local de trabalho. Você pega o carro que está disponível, através desse sistema de car sharing, que é esse o conceito, né? São carros compartilhados, várias pessoas utilizam, cada um facilmente pode entrar no aplicativo, determina a hora que quer usar, pega, devolve no mesmo local. Então é mais uma solução para determinados tipos de necessidades. Essa é a lógica. E também aqui no Brasil, nós temos algumas experiências. Eu vou citar duas. Há menos de um mês, nós lançamos exatamente esse conceito dentro da nossa fábrica em Curitiba. Como funciona? A gente tem uma frota de carros lá, a fábrica é muito grande, são 2 milhões e meio de metros quadrados. A gente tem uma frota interna que a gente utiliza para várias coisas internamente. Mas os carros passam, por incrível que pareça, a maior parte do tempo, parados. Então nós fizemos o quê? Nós temos um aplicativo, que se chama Renault Mobility, que a gente disponibilizou para os colaboradores, eles se inscrevem. E aí, se precisar do carro, pelo aplicativo, ele identifica qual carro que ele quer, reserva o carro por aquele período, minutos, horas ou dias, o carro vai estar bloqueado para a pessoa. Ela chega próximo do carro, o próprio aplicativo desbloqueia, destranca o carro, o bar central utilizar no período que ela reservou. Depois volta e devolve no mesmo lugar. Muito legal, gente, porque a inovação de dentro da fábrica para o mundo, de dentro para fora, a inovação tem que acontecer internamente também. Pensar nas pessoas que estão construindo a inovação junto com a Renault. O diferencial do Zoe é que ele é um carro elétrico, 100% elétrico. Isso quer dizer o quê? Na prática, é zero emissão de poluentes no uso. Então, quando você vai para um grande centro urbano como é São Paulo, isso acontece também em Paris, em Tóquio, na China, Beijing, várias grandes cidades, tem problema de poluição. Muito legal, porque é uma sustentabilidade que ajuda o mundo. Então, é uma empresa que está preocupada com a conscientização, com o meio ambiente. Outra pergunta muito interessante é como seria a monetização da empresa nessa mudança, nessa transformação do mercado de produto de qualidade? Porque produto de qualidade já não é o suficiente. Qualidade tem que ter. Se não tiver qualidade, o consumidor não vai querer aquele produto. Ele quer a inovação. Então, como é essa transição de produto barra serviço? Bom, é por isso que a gente está aqui no Cubo, exatamente para poder estar mais próximo ao mercado, próximas soluções inovadoras. E, como eu já disse, a gente tem, sim, várias outras experiências subpositivas desse tipo de novas soluções de mobilidade no mundo. Então, a gente vai continuar, sim, projetando e construindo carros, só que, com certeza, esses carros vão ser cada vez mais diferentes. A gente sabe, com certeza, o carro do futuro vai ser ainda mais conectado, mas, quem quiser carro para outro tipo de solução de mobilidade, é isso que a gente vai também passar a oferecer. Outras soluções de mobilidade oferecidas por nós, que não simplesmente a venda do carro. Ou outras formas, às vezes com projetos, até com outras empresas, com poder público. Como eu citei aqui, tem as famosas ilhas inteligentes. O que é, na verdade? É um ecossistema em que a geração de energia é limpa, solar, eólica. Aí você tem um carro que pode ser das várias formas de car sharing a aluguel tradicional. Ou apenas, às vezes, você vai para um hotel, já está incluso no seu hotel o direito a utilizar o carro naquela cidade turística. Então, são várias formas. E a gente está atento e buscando isso. Entender quais poderiam ser as soluções que os clientes hoje estão buscando. Tem um recadinho final? Sim, a gente tem, por exemplo, o caso do Zoe, venda do Zoe pelo site. Assim como a gente já fazia com o Kwid. E todas as informações desses projetos também estão no nosso site, reno.com.br. Então é isso, pessoal. Beijo e até mais. Olha, a Renault está bem forte nessa história. Você tem que ficar esperto aí, porque o mundo está mudando, 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 sem parar. E para falar em mudança, não esqueça, joasmorais.com, nossas redes sociais também. E o meu Instagram, arroba joasmorais, com quase 155 mil pessoas. Hoje, eu quero agradecer muito a você, a sua audiência. Você que vai lá em Jorge Moraes, ou clica, curte e está com a gente. Já, já, tem oficina e não sai do programa, porque é um minutinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho